O trabalho duro dos cortadores de cana é o tema do filme Suor, Fuligem e Serrana, que vamos exibir hoje no Documentação. O curta-metragem traz depoimentos de boias frias que trabalham durante seis meses nos canaviais de Serrana. Alguns até fixam seus lares nas cidades, trazendo suas famílias em busca de condições melhores de vida. O filme foi produzido por Carla Garcia, Felipe Mariano, Fernando Bertolini, Fernando Grotti, Lázaro Coelho e Rodolfo Costa. É mais uma realização da Universidade de Ribeirão Preto, a UNAERP. Vamos assistir. Eu sou José Pedro Santos, de Minas Gerais, nascido em Salinas, então fui nascido lá. E de lá, a minha vida continuou sempre pra cá. Eu não, meu pai não ficou em Minas, eu fui criado no Mundal mesmo. Conheci Serrana desde 84, né? Eu era moleque naquela época lá que eu vim pra cá. Serrana, eu conheci Serrana aqui, não tinha nem asfalto nas ruas. Tudo que eu adquiri, adquiri por aqui mesmo. Olá! Olá! Amém. Nós estamos a pouco mais de 10 minutos de Ribeirão Preto. E é um lugar tranquilo. 21 anos atrás, a cidade era muito sossegada. Era o lugar com que eu sonhava para poder trabalhar. Serrana também vem tendo uma intensificação da poluição sonora. Aqui em Serrana, eu acho que tem mais de 5 mil folhão. Tem uns que vem e não volta mais, já compra um terreninho. A maior parte desse povo que você vê aqui nessas casas, costa tudo de fora. Mas não tem ninguém aqui em Serrana mesmo. Eles ficam aqui 6 meses, 7 meses, sem ver filho, sem ver mulher. Não, a vida é dura. Lá, eles não tem como sobreviver. Planta roça, planta milho. Chega no final do ano, se for vender aquilo lá, a família passa fome. Quando eu cheguei a Serrana, havia muito capim em volta da cidade. Muito capim com semente. Então, esta cidade tinha uma inundação de coleirinha. As coleirinhas andavam aí por toda parte. Por quê? Porque a comida era farta. Queimaram estes capimzais com sementinha. Não se vê mais um coleirinha em Serrana. Ou seja, eles não morreram. Eles migraram. Eles foram onde está a comida. Ora, o ser humano faz a mesma coisa. O ser humano vai onde está a comida. Eu vim do São Braz do Piauí. Moro em Serrana, em São de Pernambuco. Desde quando eu vim de Minas? Faz uns 25 anos. Eu sou do Piauí. São Raim nonato. Eu trabalho seis meses, sete meses, aí eu volto de novo para lá. O ser humano, ele não se deixa morrer de inanição facilmente. Ele vai sempre procurar algum lugar onde a condição de vida seja melhor. Olha, este povo que vem, principalmente do Nordeste, que vem do Norte de Minas, que vem para Serrana, eles vêm porque a vida deles lá é muito difícil. E eles sabem, por notícia de parentes, por cartas que recebem, que aqui é um pouco melhor. E é um pouco melhor. Lá, as coisas ficam difíceis para a gente ficar lá, para poder dar o sustento para a família. Lá não tem o ganho. Então, eu comecei andando para cá. Então, não tem como ficar lá para manter a família do jeito que a gente quer, para tratar, para dar as coisas, a roupa, o come-come. Eu acordo quatro horas para me arrumar as coisas, porque eu moro sozinho. E cinco horas nós estamos saindo de Serrana. Eu levo três horas da manhã para fazer a boia. Cortando o cana, eles trabalham oito horas por dia. Quando eles chegam na roça, antes mesmo de começar o trabalho, eles têm que comer. Então, a marmita que eles levam, eles comem metade antes de iniciar a jornada. Guardam o resto. E lá pelas dez e meia, onze horas da manhã, eles almoçam. Aquela metade ficou. E aí é o trabalho. Se você imaginar, por exemplo, a temperatura dessa região, que é elevadíssima, então isso já é uma coisa que agrava as condições de trabalho. Você trabalhar num sol quente, como essa região de Ribeirão Preto, com movimentos repetitivos, que é trabalhar com aquele podão, que é aquele tipo de foice que vai cortando a cana o dia inteiro. Os trabalhadores têm que abraçar a cana e cortar. Então, com esse movimento, eles curvam o corpo o dia todo e repete muito o movimento com a mão e com o braço. Muitas das queixas que os trabalhadores têm é de dor nos braços, na coluna vertebral, nas pernas e muita cãibra. O problema é que dá mais em corte de cana, coluna. Acho que já cortei essa perna duas vezes já. Hoje a gente já não pode fornecer um manador, não pode fazer um curativo. Você entendeu? Qual que é a procedência que a gente tem que tomar? Se for um ferimento muito grave, que está saindo muito sangue, a gente tem que procurar estancar esse sangue e já prestar o socorro. Precisava disso aí, uma assistência, para nós todos na roça. Nós não temos. Tem muitos coitados que eu já ouvi cortar na roça, fica lá o dia inteiro com a perna cortada lá, em termos de um teto. Se machuca o olho, fica lá o olho, fica vermelho lá e joga na água fria dentro do olho. Eu tenho várias dificuldades, né, do trabalhador de rural. Sol quente, tem meio que o serviço não rege, não ganha nada. A rentabilidade do setor é muito grande. Você vê, por exemplo, um setor que é altamente sofisticado, né, um investimento muito grande em tecnologia e, ao mesmo tempo, você tem condições de trabalho tão precárias e salários que são baixos, né. Por mais que falam que o cortador de cana ganha bem, não ganha. A forma de remuneração já é um problema em si, né. Os trabalhadores recebem por produção, é uma forma de controle sobre esse trabalho e uma forma bastante cruel de se obter aumento de produtividade. E hoje, em média, eles cortam 12 toneladas de cana ao dia. O vale aqui está muito barato, o vale este ano aqui, 200 reais. O pai de família é muito pouco. Eu ganhei até 1.700 contas por mês. Agora, para nós, fica só com a canseira mesmo. O cara só sabe o que é o cara derrubar 500 metros, 700 metros de cana por dia. Tem cana de 10 centavos, 8. Se eu tirei 500 metros, ela vai dar tipo 50 reais, né. Eu não ganho suficientes do que eu faço. Eu trabalho mais e recebo menos. Isso é uma outra dificuldade, o trabalhador conseguir controlar ou obter a informação de quantas toneladas ele cortou por dia. Porque por dia mesmo, você não tem a base em quantos você ganha por dia. Porque hoje você pode ir lá, na hora você ganha 10, 15 reais, amanhã você pode ganhar 50. Tem dia que nós trabalhamos o dia inteiro, hein. Tem dia que nós não trabalhamos. Se produz cada vez muito mais, mas a fome é cada vez maior. Eles realmente, eles têm uma vida alimentar. Eles não usufruem da cultura. Você sabe que a luta é dura, é difícil. Tem hora que é um serviço que é ruim de fazer, sujo. Você come muito calvão. Calvão no olho, calvão no nariz. A roupa não fica limpa. Tá entendendo? É uma vida difícil, é uma vida que não é fácil pra mim. As pessoas estão perdendo a saúde nesse tipo de trabalho. Esses trabalhadores, na realidade, eles estão sendo esmagados nesse tipo de trabalho. Não acho que esse seja um tipo de trabalho pra gente fazer. Eles falam que não pode deixar o corpo esfriar. Então eles vão lavar a roupa que eles usaram. Boa de comer, eles já estão na cama, desmaiados. Eu lavo na marra. Pra trabalhar, com aquele corpo ruim. A hora que eu chego lá, começo a trabalhar e suar, eu sou corpo esquerdo, eu vou embora. Aí eu trabalho o dia todo. A Daiane, ele não viu também a gravidez. Ele chegou, ela chegou, eu tive ela no primeiro de dezembro, ela chegou no dia 5. E aí nós resolvemos, ele veio, ele resolveu trazer a família, porque já estava uma família com dois filhos. Ele já estava aqui já, como dizem, uma vida muito sofrida, porque sozinho, sem notícia por telefone, gastava muito pra ligar. Tem trabalhadores que vêm sozinhos, tem trabalhadores que trazem a família. Mas a grande maioria, os jovens no caso, deixa a família lá. Muitas vezes tem trabalhadores que não vêem o filho nascer. Isso é um problema sério pra família. A migração sempre foi um problema sério. Então do ponto de vista, inclusive psicológico, de você sentir falta, os filhos vão crescendo longe do pai. Ele vinha, eu ficava lá na casa da minha mãe. Nossa, era muito sofrimento, porque a pessoa conviver com a pessoa maior parte do tempo longe, né, isso não é uma vida pra nenhum casal, né. Quando ele estava lá, nossa, o menino era super feliz, alegre, sadio. Era só ele dizer assim, vou sair. O menino é doença. Então assim, essa é uma das partes principais, por eu ter vindo pra cá, foi pra pensar na saúde dele, né, do meu filho, porque é isso, eu não sei o que seria dele se não tivesse perto do pai, assim. Eu fui pôr na cabeça que ela sofria muito lá, sem eu, né. Meus filhos precisavam de mim, então eu peguei tudo. Minha família sempre brincou comigo. Ah, a viúvinha tá aqui, o marido tá trabalhando, ela tá aqui. Mas eu sabia que eu tinha um marido que tava lutando aqui pra me dar uma vida melhor pra mim e pros meus filhos. E eu sempre acreditei. Agora eu falo que eu não quero sair de perto dele por nada. Eu quero trabalhar junto com ele, criar a minha família. E eu não quero separar dele mais, porque é uma coisa ruim. O marido tá aqui, a gente tá longe. Pois agora tá mais fácil, né, primeiro da cartinha, até 96 era cartas, essas coisas. Agora as coisas estão mais facilitadas, a gente comunica o telefone. Muitas vezes a minha mãe vem aqui, dá um passeio aqui. Tem dois anos que ela veio aqui. Meu pai e minha mãe, eu nem gosto de lembrar. Ela é a pessoa que eu mais amo na vida, né. E as pessoas que eu dei mais consideração no mundo. Isso aí é o pobreza, hein. Como que é ficar tanto tempo longe com esquinas? É, o cara fica com soldado, mas é o jeito que o cara aguentar, né. Tem tantos trabalhadores que moram em alojamentos, como trabalhadores que moram na periferia das cidades, com casas alugadas. E alguns até moram em casa própria. Mas, no geral, são condições totalmente inapropriadas. A única necessidade maior que a gente tá passando aqui é a dificuldade de uma casa, assim, de bom espaço, né. Porque, assim, é falta de alguma coisa. Cheguei a pagar a casa até de 400 reais, três meses. Aí, a sorte que a minha tia disse que tinha esses dois cômodos, eu disse, não. Já que tem, é melhor. Quanto menor pra mim no bolso, é melhor. Porque o que eu ia pagar 400, eu já vou livrar. E 400 reais pra quem corta cana, é muito dinheiro. O meu sonho é ter a minha casa própria, pra não precisar ter que pagar o aluguel. Mesmo os sonhos são limitados. Pela experiência, pelo convívio que eu tenho com eles, os sonhos deles nunca são altos. O meu sonho é só comprar a moto pra mim, é só. Só isso, ó. É um sonho meu, né. Não tem mais sonho, né. Meu sonho é eu trabalhar aqui, tirar a safra com saúde, chegar lá no Piauí e achar a minha família com saúde. Ah, meu sonho era eu ter aprendido o mendalê. Eu não aprendi, só aprendi bem a fazer o nome, o nome do filho. Aprendi. Sabe o que que acontece em cima do nosso trabalho? Olha, que o patrão, ele, ele lá ele tira pra pagar o transporte que nós andamos. Lá ele tira o dele. A merreca que sobra, ele vai e divide com nós. Fala, isso aqui é deles. Eles comem só o arroz e feijão. Eu falo assim, com licença da palavra, que eu não como só o arroz e feijão. Eu acho que não podia ser assim pra nós. Tinha que pensar um pouco no serviço que nós fazemos no dia a dia. Que é meio difícil, é meio difícil. Eu falo pra você que é meio difícil aquele serviço lá. É o pior serviço das décadas, no que nós estamos vivendo. Tinha que ganhar bem, ia dar valor ao trabalhador e nós não estamos tendo. Porque além de trabalhar com a ferramenta muito amolada, muito perigosa, ninguém sabe o que tem dentro daquelas canas, muita cobra, né, a fera perigosa. E é um trabalho muito sofrido, do jeito que ele chega, tudo sujo. E eu queria que só esse ano ele trabalhasse no Cordo de Cana. Que o ano que vem ele arrumasse outro serviço pra trabalhar. Porque eu tenho outras profissões, não é só essa a profissão dele. Eu pretendo só passar um tempo e ir embora. O que é que não tá domo é você arrumar as coisas no mundo e você curtir no seu lugar, que é mais sossegado. Nunca esquecer de onde passou, porque eu posso entrar em qualquer serviço, mas nunca esqueço onde foi o primeiro que eu consegui alguma coisa. Existem, por exemplo, algumas coisas a curto prazo que se pode fazer pra melhorar as condições de trabalho. Uma delas é mudar a forma de remuneração. Não pagamento por produção, né, mas um salário fixo. Não basta apenas você proibir o trabalho ou mecanizar a cultura, né, se esses trabalhadores também, lá no seu local de origem, também não vão encontrar emprego. Se parar o Cordo de Cana, muitos vão perecer. Se caber o serviço braçal, muitas pessoas vão perecer. Não é por causa de mim, não é por causa de outros. Todo mundo critica, que é Manacã, né, um serviço, chuja muito a cidade, mas eu acredito que chuja. Mas se parar, muitas pessoas vão passar fome, vai dar pra roubar. Que não tem o que... como é que ele vai comer? Como é que ele vai sobreviver? Mudar essa situação precisa mudar todo o pensamento político brasileiro. Tem que sobrar mais pra aquele que realmente produz. A maior parte do povo que corta canais é cego. Cego assim, diga. Tem a visão, mas não se enxerga. Pra ir lá, assinar o lênero de pagamento, tem que ir lá, no escapamento do buzu, sujar o dedão de morra. Eu fico aí, assim, eu fico pasmado com aquilo lá. Tá entendendo? Eu fico pasmado. É isso aí que acontece, que muitos coitados ficam ali, é o que é obrigado. Que não tem condições de sair dali, vai pra outro serviço. Ah, eu vou ficar no corde cano mesmo, vamos ver. Se tivesse o outro serviço, até que a gente ia, mas é difícil arrumar serviço agora. A fuga da miséria é uma fuga extremamente difícil. Só há um meio de eles melhorarem de vida. Eles se mobilizarem e lutarem. Se eles não pressionarem pra que as coisas mudem, as coisas não vão mudar. Eu sozinho não vou brigar por ninguém. Se eu for brigar, eu vou sair por ruim. Porque a gente vê onde é que tá as diferenças, mas eles não dão valor. Eu acho que nós, que é trabalhador, tem que acordar um pouco pra vida. Nós mesmo que tem que dar valor pra nós. Se nós não dão valor pra nós, que não vai dar. Quando vim parar aqui Havia muito o que falar Contudo logo percebi Que às vezes vem melhor calar Ouvindo as pessoas bem aqui ao meu redor Pude compreender Pra onde a vida vai Que o tempo corre como o vento Sem olhar pra trás E tudo muda simplesmente Como as estações Que as folhas amarelam E se acabam pelo chão E posso ter o mundo Quando abrir a... Algumas políticas públicas Estão sendo desenvolvidas Para melhorar as condições de trabalhadores no campo O documentação gravou um depoimento Que traz informações atualizadas Vamos assistir A realidade do cortador de cana De açúcar No Brasil como um todo É uma realidade muito Muito dura Com o trabalhador Que ele geralmente já vem de uma história de vida Difícil Já vem de uma história de vida Pesada Trabalhadores com baixa escolaridade Que migam muitas vezes Principalmente do Maranhão Da Bahia Alagoas Pernambuco Piauí Alguns Para o estado de São Paulo Também encontramos às vezes Migrantes Do Vale do Jequitinhonha De Minas Gerais Então são trabalhadores Que já chegam Com a esperança De encontrar uma melhor condição de trabalho Ou às vezes O trabalho Que nem sequer encontra Na sua cidade de origem E encontra ali Uma realidade dura Que é o trabalho De um corte manual De cana de açúcar Então de qualquer forma Seja a cana queimada Ou a cana crua Ambos são um trabalho bem árduo E que o trabalhador Tem que trabalhar muito Cortar muita cana Fazer milhares de movimentos repetitivos Durante aquela sua jornada Para conseguir ter um salário Minimamente razoável Porque ele ganha por produção Hoje em média Os trabalhadores No corte de cana manual Estão chegando Em média A 8, 10 toneladas por dia Só que o trabalhador Ele ainda sofre Com essa forma de medida Nós vamos ter no Nordeste O pessoal usando a braça De 2 metros Em São Paulo Nós temos o metro Com o passo Que também é medido por metro Que o fiscal da turma O chefe ele passa pela frente Onde no local de corte de cana Ele vai medindo Com esse metro A produção do trabalhador Quanto ele cortou Só que esse metro Depois esse corte Que ele conseguiu realizar Da cana É carregado para o caminhão E só vai ser medido Quando o caminhão Chega na balança na usina Então 10 toneladas em média Por dia A ferida realmente Para ele Que vai dar em torno De 49 reais por dia 4,90 Hoje em dia Está dando A tonelada de cana cortada Mas para ele chegar A esses 10 toneladas Ele pode ter cortado Muito mais Porque ele pode ter perdido Parte disso Nesse meio do caminho Nessa forma de aferição A fiscalização do Ministério do Trabalho A inspeção do Trabalho Os auditores Fiscais de Trabalho Escolher Quando vão à frente de trabalho A maior preocupação É verificar as condições De saúde e segurança Do trabalhador Até porque casos Relacionados à área De legislação trabalhista De registro Atraso de salário Recolhimento de FGTS Isso tudo faz parte Do que é objeto da fiscalização Mas são casos Que são menos comuns De serem encontrados Irregulares Nas grandes usinas Nos principais empregadores Encontramos ainda Irregularidades Nesse sentido De falta de registro De anotação de carteira Em fornecedores Que são aqueles pequenos Produtores Que cortam a cana E entregam Para as grandes usinas Mas nas usinas Como um todo Isso é menos comum De ser encontrado Mas nas fiscalização Como um todo Tanto nas grandes usinas Como nos fornecedores O foco principal É realmente A condição de saúde E segurança do trabalhador Ou seja Se tem abrigo Para proteção Das intempéries Na frente de trabalho Sanitários Para ele poder fazer As suas necessidades Fisiológicas Se é fornecido água Também o fornecimento De equipamento De proteção individual E também Verificada a questão Da aplicação de agrotóxicos Nas usinas Que é uma outra Tarefa da fiscalização Que tem Não só fiscalizar Uma frente de trabalho Que está havendo corte Da cana de açúcar Mas também Fiscalizar outras Frentes de trabalho Então se é aplicado Agrotóxicos Ou que está sendo Feita a queimada Que é um trabalho Também que geralmente É feito à noite Ou de madrugada Então a fiscalização Ela é bem ampla E tenta ao máximo Proteger o trabalhador Os trabalhadores Eles não só Podem diretamente Fazer a denúncia Nas unidades Do Ministério De Trabalho e Emprego Nós temos As gerências regionais De trabalho e emprego No interior As superintendências Nas capitais dos estados Também tem As instituições Da sociedade civil Como Comissão Pastoral Da Terra O Centro de Defesa Da Vida Por exemplo De Açailândia Os sindicatos Dos trabalhadores rurais Todos esses órgãos E instituições parceiras Podem acolher o trabalhador Colhendo essa denúncia E encaminhar para a gente Ele já tem Ele já conhece Esse contato Conosco E pode encaminhar Diretamente para a gente Essa denúncia Hoje em dia A situação do trabalho No campo Como um todo No Brasil Creio que ela melhorou Bastante nos últimos anos Especialmente Em razão Da inspeção Do trabalho Não tem sido comum Encontrarmos Mais tantos casos De trabalho análogo A de escravo No meio rural Encontrarmos casos De trabalhadores Sem registro Que acontece Que ainda encontramos Mas não é tão comum E em São Paulo Principalmente em razão Da cana de açúcar Principalmente devido A mecanização Então a mecanização Ela trouxe realmente Uma transformação social Para essa questão Do corte manual Da cana de açúcar Tudo porque Necessita de muito menos Mão de obra Para o corte De cana São poucas áreas Hoje em dia Em razão Claro que da estrutura Da própria usina De ter capacidade econômica De comprar aquele maquinário Mas em razão Do relevo também De permitir ou não O corte Mecânico Da cana Então nessas frentes De trabalho Que há o corte Nessas usinas Que o corte Está 100% Às vezes até Mecanizado Nós vamos ter Outras irregularidades Que são o excesso De jornada Para o trabalhador Que vai ser O responsável Pela condução Do trator Ou da colheitadeira Mas no Brasil Como um todo Nós temos tido Nos últimos anos Uma diminuição Do número De trabalhadores resgatados De condições Análicas escravos Nós temos encontrado Condições um pouco Melhores No meio rural Mas isso Claro Se deve A uma fiscalização Que nós deveríamos Ter condições De fazer Mais intensa ainda Para melhorar Mas devido A carencia Que nós temos De auditores fiscais Do trabalho Ainda temos Muito a produzir Muito a avançar E muito a melhorar Com curta Suor e fuligem Encerrana O documentação Da continuidade A série Filmes universitários Os programas Podem ser assistidos Pelo facebook.com Barra tvnbr Ou pelo twitter.com Barra tvnbr Lembramos que O seu curta Pode ser exibido Aqui no programa Entre em contato Com a gente Envie um e-mail Para a nossa produção Com o link E a sinopse Do seu filme Para Programas NBR Arroba EBC Bom Documentação Está terminando No próximo domingo Vamos exibir Mais um filme Produzido Pela Unaerp Até lá Música 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 Música